Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui na Feira Livre de São Caetano, né? Hoje é um dia bem movimentado, amanhã é dia das mães, a gente chegou um pouco tarde na feira, inclusive o vídeo vai sair tarde Mas conseguimos chegar aqui, o carro atrasou, não foi nem nem que atrasou, foi o carro Vamos aproveitar e desejar um feliz dia das mães, que é a noite Muita paz, muita saúde para cada mãe e filhos É isso aí pessoal, um dia abençoado para todas as mães, inclusive a minha A gente às vezes não pode subir no domingo, então vai desejar um feliz dia das mães já hoje, né? E hoje a gente vai mostrar a feira e o tour no centro da cidade Quem aí já morou aqui na cidade e está morando fora, vai ver um pouquinho como é que está hoje A gente vai ter muito inscrito, que é daqui de São Caetano, inclusive Quem está morando fora, é verdade E ficam felizes para a gente mostrar a feira E hoje mostrando a feira e um pouquinho do centro da cidade Um centro especial para essas pessoas que são daqui É verdade, vamos lá Vamos lá, gente, iniciar Ó pessoal, chegamos agora, mas ainda tem muita coisa na feira, não é? De 10 horas, né? Pois é, chegamos agora, mas aí está muito no final É, tem muita coisa ainda Está a quanto, né? Do porco? Do porco está a 17 Esse aqui é o mar da carne, ainda tem um monte Tem muita gente Tem muita gente, hoje na feira e muita coisa ainda Ah, esse aqui é o que? Coração Não, esse aqui é tossarinha Ah, é? Tá a quanto na passarinha? 14 reais Oi, tudo bom? 18 reais o quilo Esse aqui é passarinha E esse aqui dá quanto, moçã? É, a mão de vaca, né? 25 ela 25 por todo E eu pego do tá a quanto, moçã? É que tem um barulho na feira E o porco tá a quanto? E o porco? O quilo aí, o quilo não é? 36 Obrigada, né? Já obrigada, meu amor Quanto quilo? Não, é unidade Ah, é unidade, é 4,2 reais Eu gosto dessa maçã, pequenininha Aqui também é o mesmo preço, moçã, né? Sim, tá bem facinho, por aí Essa é a unidade, né? Essa daqui também é um real, é? É, ali é 2, 2, 1 real E 10 reais 2 reais aqui A pera tá bonita, né? A maçã verde tá quanto, moçã? 2 reais 2 reais, né? Obrigado, moçã Tá quanto a maçã, o cheiro é, moçã? Tá quanto? 2 reais, filho E a batata doce? 3, 2,5 O iam tá quanto? 3 reais, 2,5 Tá, obrigada, moçã Aqui é uma entrada do açougue Na feira do peixe Na feira do peixe, olha, hein? Eu sei muito alface, né? Na feira Ele fica lá atrás falando com o pessoal E eu lá na frente Eu tenho que voltar Pra chamar ele, ó Meu Deus 16 16 aqui E a beba tá quanto? Ah, obrigada, moçã É só a feira do peixe, mas já tá acabando, né? Mas já tá acabando É a marcadoria aqui de cedo Dá quanto, moçã? E o filézinho aqui? 10 reais, né? Dá quanto, camarão? Camarão faz de 5 Ah, tudo o que a pessoa quiser, né? Obrigada, moçã Não, obrigada Dá quanto, moçã, o preço? O quilo? 10, né? Obrigada Ó, a chave tá bonita hoje, não tá nem O quilo tá quanto, moçã, da galinha? 10 reais Ah, 10, ela faz 9,50 o quilo Essas galinhas tão bonitas Ó, tudo, vem a salão Obrigada, viu? Ô, meu amor, obrigada Tá quanto, moçã? É de 20 reais 20 reais o quilo Ó, obrigada Tá quanto, moçã? 5 reais 5 reais 5 reais 5 reais o quilo de leite, é? Não, de leite é esse aqui Tá vendo que o de leite é diferente? É É Esse é bom de leite E esse é em gorda marido E esse é em gorda marido Ah, mandioca mole Ah, mandioca mole Que digam E mandioca também Não sei Esse aqui dá quanto, moçã? 3 3 E esse de barra? 2 e 5 Assim, já é a ansiedade E barra aí tem gorda marido Bem real Obrigada, moçã O quilo tá bem movimentado Tem muita gente Tá acabando rápido Porque amanhã é dia das mães, né? Mas muita gente faz almoço Dia das mães Dá quanto a maçã, moçã? 5 a 2 5 a 2 Tá bonito, hein, né? Tá linda O pacotinho aqui é 2 reais Quanto? 2 reais aqui o pacotinho Ó, esse aqui é chupetinho Que a gente chama Quando era criança Eu falava muito isso É o dinheiro dele E nem canei Meu Deus do céu Cadê o dinheiro? Amor, você tem um pão ali da quarta E nem tá me procurando aqui Mas é assim, né? As amigas passam Noitando a conversar Me perdem Dá quanto, moçã? Manda pra 1 e 3, né? 3 reais é assim? 3 a pão Dá quanto, mamã, moçã? Mamã é 2 2 reais a unidade 1 unidade 1 unidade, né? 1 unidade Muito bom Obrigado Esse lado é das roupas A macaxeira tá bonita E tem muito na feira, né? 2 reais Tá ótimo o preço Bom dia, olá Vem até da Anone, né? Na feira É, e isso R$ 1,50 Dá o quilo da goiaba A uva também tá bonita Só presta essa uva Que é assim, garoto, né? Ela tem Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto Vem, garoto E a sua caroça é quanto? 8 também 8 também 8 também A maçã é 5 por 2 Tá tendo inauguração de loja Ah, não, é por causa do dia da mãe, né? É Tem muita gente O que é a minha irmã? É de rena Mudou pra aqui Oi? Tá do lado de cá Ó Dá quanto é esse abacate, moça? Não é 3, 2, é 5 Tá, obrigada Olha esse mamão aqui Tá bonito, né? Dá quanto, moça? O repolho? O repolho é quanto? O repolho é 100 6 reais 6 reais Tudo bom, Flávio? Tudo Tá quanto, moça? Moça Tapioca? 5, 5, 5 Ele de 3, moça De 3 Ele tá peneirando na hora agora Obrigado, moça Esse pacotinho que já vem assim É de 2 reais Aqui é o quilo é 4 Aqui é 5 Pra escolher aqui é 5 Dá quanto, moça? O quilo da batata doce? Dá quanto, quilo? 4, 2, 5, 7 E a melancinha? 3 reais 3 reais A cerola, a jamba Dá quanto a bacinha do jamba? 3, 2, 5 3, 2, 5 Obrigada, moça Cadê? Isso é quanto o coco, moça? É quanto? 3, 50 Vai comprar leite Perdeu a feira de galinhas Sobrou bem um pouquinho Tá quanto, moça? Tá quanto o preço? A partir de 30, né? De 25, né? A partir de 25 Quanto? 35 Essa é da grande, né? É Obrigado Esse aí tá quanto? É 30 É 30 Não vai dar tempo Não vai dar tempo Ela ajeitar hoje, não Vai dar não Deixe só o segundo Então A gente Dá quanto, moça? O quilo do feijão rosinha? 10 Rosinha? Rosinha é esse? Rosinha é esse, né? É É Esse, moça Esse feijão Ah Feijão branco É o de dobradinho, né? É o feijão fazer dobradinho O de dobradinho não é maior ou não? Não Esse aqui não é Ah Esse aí faz também, né? Isso não foi 15 quilos Tá? Isabel Isabel, coitada Tá quanto, Isabel? Alface E o coentro Um cobre Um real Um real Ah, coitada do Zabão Quando vem a gente se esconde Ah, eu vou te jogar a máscara Ela tava lançando Não foi, Zabão? Não Por isso que ela tava sem máscara Aqui também vende as mudinhas Como tão lindas Ah, quanto, moça? Olha essa muda aqui 70 70 reais 50 Tá lindo Olha, tem cacto Eu amo os cactos, né? Olha o pé de alecrim Lá em casa tem pé de alecrim Tem coco O coco tá quanto, moça? É? O pé do coco O coco? Sim Pé de 8, 2 e 15 Olha nele 8, 2 e 15 Tem muita coisa Tem pimenta Só que tem aqui É o centro da cidade Não é? Vamos dar um giro Aqui no centro Vamos mostrando assim De pouquinho O sol tá um pouco A favor É, mas Tem de tudo um pouquinho, né? É, e nós temos muito escrito Aqui é o museu da cidade É, o museu da cidade Se vocês quiserem depois a gente mostra Será que tá funcionando não, né? Tá não Tá não? Ah, então a gente não vai mostrar Ali é o mercado Tem mercado grande lá em cima também Mas a gente não vai passar nele agora Ali é o banco Aqui é a casa do bolo Bolo de rolo Bolo de rolo é? É, é É, é o bolo de bolo Tá com a lousa Não é assim, não tem dono não Não sei Não tá ali que mesmo Não sei Então vamos Ali é a casa que vende imóveis Tem uma pracinha ali E aqui é a prefeitura É, vai ver a cidade Aqui é farmácia Aqui é tipo uma galeria, né? É a galeria comercial É Aqui vende roupa A gente não vai entrar pra mostrar Que o objetivo é só fazer um tour Assim, no centro da cidade E ali na frente já começa a feira Tem uma padaria grande ali Aqui é farmácia Aqui é a casa que vende frango Mais farmácia Mais casa de imóveis E seu amigo Javier Braga Cario Braga Família Esse lado aqui tem muita farmácia Ele vem atrás Oi, oi, oi Aqui Tá vendo como tá bonitinha nessa cidade É organizadinho, né? Tá assim No dia do sábado O movimento é grande É Manda um abraço aí pra galera Um abraço pra vocês, viu? Um forte abraço Que alegria das mamães também É 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 Feliz dia das lães Nunca notamos tanto a sua importância Com a água Mas olha As difíceis Só é E ali já é a feira Naquelas barraquinhas vermelhas Parece que é um salão Que nos dão Espeçando Um ano Já tá no frio E ali em cima Tem que ir a pote E não tem mais Olha Olha Aqui Pessoal, apesar de já ser tarde Tem muita coisa E tem muita gente Hoje na feira Não é, Neide? Tem muita gente Muita coisa E muita gente Olha só que é o bocadinho Banco de mudas Olha, Neide Plantas É aquele senhor Que é Isso aqui é palmeira Tem alguns bancos Que já acabou Não é mais Oi, Maravilha Oi, Maravilha Oi, Maravilha Oi, Maravilha Essa rua aqui é a rua do Mangai Que a gente filmou em Caruaru Essa aqui é a de São Caetano Só vende essas coisas, né? Aqui é menor Aqui não é todos os dias É só no dia da feira No dia da feira E é tudo misturado Viu? Só que esse Mangai É uma das partes Que é mais separadas É Vende brinquedo Coisa de cozinha É tipo a que a gente mostrou De Caruaru sendo E só vai tendo, né, Neide? E sendo menor também E só funciona no sábado Olha, chapéu de palha Arreios Pra cavar E as caqueiras Olha, tem caqueira Que a gente mostrou Deixa eu ver Qual o preço Não tem dono Isso aqui é de botar leite Tirar leite no curral É 20 reais, Neide 18,20 Mas não tá sendo tão fracinho Negócio também Tem minha ele Então, pessoal Nosso pedido Hoje aqui na feira Foi esse Quase a gente não chegava Mas chegou Graças a Deus O carro atrasou demais Ainda filmamos um pouquinho Pra vocês E agora a gente vai comprar Né, Neide? Vamos comprar Senão também a gente Não acha nada, né? Tchau, pessoal Um abraço a todos Fiquem todos com Deus